E falando em PCC, um preso foi punido por participar dentro da prisão do aniversário do primeiro comando da capital, a facção criminosa. O Tribunal de Justiça de São Paulo então puniu, o nome do preso é Manuel Martins de Oliveira Neto. Ele é acusado de participar de um grupo de 75 detentos que causaram um tumulto numa cadeia para comemorar o aniversário do PCC. Essa festa de aniversário aconteceu na penitenciária João Augustinho Panucci, que fica em Marabá Paulista, que é no interior de São Paulo, e foi durante o banho de sol de 31 de agosto de 2023. Nesse dia, 31 de agosto de 2023, o PCC completou 30 anos. E segundo aqui a matéria da nossa equipe de São Paulo, por volta das 13h30, 1h30 da tarde, os presos que estavam no pátio começaram a repetir os gritos de PCC e 1533. Essa sequência numérica, ela faz referência à facção criminosa. Eles foram alertados pelos agentes penitenciários de que eles estariam cometendo um crime, que é o de apologia ao crime, mas eles teriam dito que não iriam parar porque estavam fazendo aí, comemorando o aniversário do comando. O Manuel, esse que foi punido, ele está condenado a cinco anos de prisão por tráfico de drogas. E, segundo a versão dele, ele não teria feito nenhuma comemoração ao aniversário do PCC. Segundo ele, ele estava fazendo uma oração no pátio e o juiz Van Dixon Soares Emílio, que é da Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente, ele rezeiteou essa tese. Então, o Manuel foi, sim, punido por participar desse grupo aí que comemorou o aniversário do PCC. Entra na nossa matéria para saber, então, mais detalhes.